Salve, salve pessoal! Leuto Oliver mais uma vez. Vim chamar vocês para participar do WhatsApp, né? É o grupo Prime Oficial da Cellcoin, né? Eu vou estar colocando para vocês aí a descrição. Porém, eu vou estar liberando só até meio-dia. Então, quem não conseguir até meio-dia não tem como, porque a gente tem que fazer todo um controle de pessoas, quem é quem, pessoa trabalha, não trabalha com a empresa, com o Cellcoin ou com algum meio de pagamento. Se não, não tem serventia, né? Para o nosso grupo. E o nosso grupo, ele está silenciado, não pode falar nada. Só o administrador pode falar. Porém, depois de meio-dia eu vou liberar para estar dando as boas-vindas para todo mundo que entrar. Você que entrar, não saia do grupo porque não pode falar nada. Aguarde um pouquinho. Depois de meio-dia eu vou estar liberando o grupo. E é um grupo muito bom, um grupo muito top. As informações chegam primeiro na gente, né? Para depois estar repassando para os outros agentes. Antes de você receber um e-mail da empresa, tanto RecargaPay, Cellcoin, primeiramente se a gente fica sabendo por N motivos, N fontes que a gente tem. Então, seja bem-vindo ao grupo Leil do Órbio. Respeita a admiração, coloca no 12.